Coração No teu ventre posso ouvir Tua voz, o teu pensar Tu me das teu coração E me embalas na canção De amor Tanta história pra contar Vou te amar e bem dizer És minha luz, serei teu sol Tu já és meu bem querer Amo você Meu bem querer Amo você Sempre em cada amanhecer Quero a Deus agradecer Pelas mães que estão na terra Prontas pra nos acolher Andaremos de mãos dadas Os teus passos vou seguir Sou teu filho Sou teu filho, és minha fada Grande amor Podemos construir Podemos construir Meu bem querer Amo você Amo você Quero a Deus Quero a Deus agradecer Ponto pra nascer Música Amo você 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 Amo você